A primeira vez que eu ouvi falar nas monjas foi em um encontro vocacional a nível da diocese, o Gerardo. Ele me falou sobre as irmãs e me perguntou a possibilidade que teria de que eu fizesse parte desta comunidade. E eu falei para ele, eu perguntei logo se eram irmãs de clausura, que ficavam fechadas e tal. Ele me falou que sim, então eu falei para ele que não continuasse, que eu não queria. Foi porque quando eu a conheci pessoalmente, para mim foi como um momento muito mágico, sublime, que foi na ordenação de um padre. E quando eu a vi, aquelas irmãs todas bem formadas, com o hábito preto, aí eu senti algo muito diferente. Meu coração realmente estava batendo muito forte ao conhecê-la. Foi quando eu percebi de buscar profundamente conhecê-la, ver como viviam, saber com elas pessoalmente se havia possibilidade de que eu pudesse ingressar na comunidade. E foi assim que começou, que eu havia deixado muitas coisas, sonhos, outros sonhos que eu tinha, para abraçar um ideal mais profundamente, para abraçar outros sonhos, digamos assim. O mais difícil foi me adaptar aos horários, acordar cedo. Dormir cedo não foi tão difícil, porque na minha casa eu também dormia cedo. Nas sete horas já estava dormindo. E o que foi mais marcante para mim, quando eu estava nos primeiros meses, foi a alegria das irmãs. Mas esse momento fraterno, essa união, isso para mim me animava a cada dia a seguir adiante nesta caminhada. Olha, eu diria que é possível para quem é mesmo daqui, é só ter o coração aberto, ter a disponibilidade e primeiramente ser verdadeira com Deus, consigo e também com a comunidade. Como a nossa família é bem extensa, tem de tudo um pouco, eu me sinto realizada e completa. Eu queria direcionar-me a esse momento para as jovens, porque eu também sou promotora vocacional. Dizer que não tenha medo, que no momento em que você está fazendo um discernimento vocacional, aparecem dificuldades, aparecem provações ou algum sonho que você queria. Antes parecia difícil e de repente você vê aí nas mãos, mas que é possível você dizer não a tudo isso que é apenas felicidades ilusórias, mas que você tenha sempre a confiança, a coragem de buscar uma comunidade contemplativa e ser feliz. Valeu, apesar das dificuldades que eu também enfrentei, porque assim, para fazer o acompanhamento vocacional com as irmãs, foi durante um ano, eu vinha da minha cidade todos os meses, às vezes saía da casa dos meus pais e assim, ia passar a noite na casa de alguma família, para poder, de manhãzinha, pegar o transporte e vir para o mosteiro. Então, foram dificuldades que eu passei, também, assim, minha família no início não apoiou muito. Quando eu era novista, passei por uma aprovação bem dolorosa, que foi quando assassinaram o meu irmão, que é o que eu mais tinha afinidade. E, nesse período, eu ficava pensando, assim, de voltar para casa, né, estar com a minha família, mas também, ao mesmo tempo, eu ficava refletindo o que eu vou poder fazer? Trazê-la de volta? Eu não vou trazer. Então, eu só rezava e entregava nas mãos de Deus e aqui estou. E faria tudo de novo. Muito obrigado, viu?